Olá, eu sou o Richard Alexander e vim falar com vocês sobre a Copa Brothers Rockbar e suas lutas. Na primeira fase, vimos Adam Black, uma das grandes surpresas desses novos lutadores que estrearam, onde já venceu o Rudox e tem uma chance pelo título de campeão máximo. Falando em campeão máximo, vimos o mesmo depois de uma luta muito difícil e longa passar para a próxima fase após bater o Kelsey. Vimos uma reviravolta com uma luta que resultou numa traição que eu mesmo já tinha avisado ao Vitor desde que ele começou se juntando ao Altair e se tornou campeão extrema. Vimos também Zanza mostrar o interesse nessa Copa e despachar Angel Blake com muita tranquilidade. Vimos Pesadelo bater a campeã da FBWA, Mary Crazy Fox, de um jeito totalmente inesperado. Confesso que ele ganhou o limpo e avançou. Confesso que pra mim o Pesadelo é um grande nome, visto que ele foi finalista da nossa primeira Copa, pra quem não se lembra a Copa John Cage. E por fim, vimos o campeão da primeira Copa, a Copa John Cage, Scott Owen Asblaze, em um encontro de gigantes, onde o mesmo enfrentou o Big Black em uma luta dura e com muitas confusões que resultaram na sua vitória. E confesso que junto do próprio Pesadelo, ele também é um nome muito forte pra essa Copa. Porém, junto disso, tenho um grande anúncio pra vocês, que a última luta da primeira fase terá Vitão vs Iron Charles. Isso mesmo, esses dois integrantes da Baixada Santista da equipe Nes Luta Livre e esse grande encontro aguarda vocês. E aí, vai torcer pra quem? Isso e muito mais aqui na CFW, a Casa da Luta Livre no Brasil. E aí, vai torcer pra gente. E aí, vai torcer pra gente. E aí, vai torcer pra gente. Obrigado.